Prometo neste dia cumprir a lei, sou Tua bandeirante, Senhor e Rei. Eu te amarei pra sempre, cada vez mais, Senhor minha promessa, eu te gerar. Da fé eu sinto orgulho, quero viver, ao qual Tu me ensinaste até morrer, eu te amarei pra sempre, cada vez mais, Senhor minha promessa, eu te gerar. Ser bandeirante pra mim é ser amigo, ajudando-la a preservar a natureza. Eu sempre tentei seguir na minha vida, antes mesmo de conhecer o bandeirantismo, e agora conhecendo, saber que tem outras pessoas, várias pessoas, que também gostam desses valores. Respeitar mais a natureza, respeitar a bandeirantismo, respeitar muito mais, se eu ver alguém maltratando a natureza, conversar com essa pessoa, civilizadamente. O que a gente faz, a gente está mudando o mundo de alguma forma. De beber trago o Espírito, no coração, no coração, no coração. De beber trago o Espírito, no coração, no coração estará. Nós somos amigos de você, e vocês todos são os nossos amigos. Então, nós vamos dar uma abraça bem forte da nossa vida. Eu vim dos Estados Unidos pra visitar vocês com meus amigos, que são do Brasil. Então, eu pedi para o meu amigo me trazer para a melhor escola de todo o Brasil. Então, eles me trouxeram aqui. Porque todos vocês são os melhores alunos da melhor escola de todo o Brasil, certo? Certo! 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 Que situação hip Certo! Sempre pulo! Certo! Quando estivermos tristes, juntos vamos sorrir, vivamos a verdade simples. Unidos pela vontade de servir, servir E tanta gente andando, e tanta gente só E tanta gente andando, e tanta gente só No sábado em casa eu não fazia nada Comecei a aprender empoderante e inspirando Mudou o recuo A gente aprende muitas coisas e também a gente brincou Sofriando o meio ambiente Que ele dá mais educação para as crianças e faz com que as crianças aprendam mais É bandeirante até morreu Meu, é muito assim, quando você chega num lugar e tem um bandeirante Você começa a conversar e parece que fala mesmo assim Parece que você conhece a pessoa há muito tempo Independente de outro país, de outra região, de um lugar que você nunca ouviu nem falar A noite de volta da fogueira, uma cor estranha apareceu A união de todas elas foi que fiz, mas eu Desde o paralelo, até minha magia pode acontecer E vendo intensamente o momento para que apareceu Música 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 Você é muito bonita. Você é muito bonita. To Eduarda Matiles, da Executiva. Muito bem, muito bom conhecê-la. Coral de Sino sempre ia tocar. Coral de Sino sempre ia tocar. Coral de Sino sempre ia tocar. Ele está dizendo que é pra não chorar. A bandeira é pra quem quer ensinar. Coral de Sino sempre ia tocar. Ela tinha três filhos, e os dois estavam na escola pública. E eles estavam indo para uma escola privada, porque o terceiro estava em uma escola privada. Eles estavam, eventualmente, indo para uma escola privada, mas ela não poderia lhe dar. E então, ela trouxe aquele que estava em uma escola privada. E eles ficavam sempre na mesma escola. Nessa escola? Nessa escola. E aí, a partir do momento que eu soube que tinha o Bandeirantes, aí eu peguei... Vou colocar primeiro pra suprir uma expectativa que eu tinha da outra escola, e nossa, superou, porque... é um nível de escola particular. Esse daqui é um projeto de Lego, que a gente faz aula de robótica. É um projeto de Lego, porque eles fazem classes robóticas. Então, esse daqui é um chutador. Ah, é um... É um chuteiro. Eu acho que é um catapulto. Eu acho que é um tipo de catapulto. Não é um catapulto? Isso aí vai vir na minha cara? Não, a gente tem que ligar primeiro. Tô! Procedo! Procedo! when Yeah! Amém. É muito importante isso que vocês fazem e do pouco se faz muito e com a união vocês vão conseguir com certeza atingir mais e mais pessoas para ajudar vocês e fazer esse mundo melhor. Eu tive um dia maravilhoso hoje. Eu vi maravilhosos crianças que são muito comprometidos aos valores da UPS. E eu vejo os programas que a UPS tem apontado colocando uma grande ação. Então, nós temos complete confiança no trabalho que a UPS tem feito com nossos programas. E o Brasil está fazendo um trabalho maravilhoso com todos os filhos e tentando expandá-lo. Os alunos são exemplos. Os alunos globais estão preocupados em todos os aspectos dos atos do mundo. Então, eu fiquei muito, muito impressionado. Música 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 Música